É Manchester City contra Chelsea e a bola rola, vamos nessa, para conhecer o campeão europeu final, UEFA Champions League. É para desempatar, atenção, gol! Que arrancada sensacional, a marcação foi dando espaço e ele foi achando o caminho, mostrando habilidade, passando por toda a defesa adversária, até botar a bola no fundo das redes. Escanteio, tá na área! É gol! Gol! Rapaz, atenção, o goleiro erra ou vem em perigo. Gol! Para tentar o empate para aí. Bola rolando! Segundo tempo, final, UEFA Champions League para você! Werner, parte para cima o Chelsea. É só fazer! Defendeu! Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. Olha só, para fazer! Gol! Dali pode bater na área. Ah, pita! O árbitro acabou! A UEFA Champions League é do Chelsea! O Chelsea pinta a Europa de azul, Caio! Subiu a taça do Chelsea! Campeão da UEFA Champions League! Um título para fechar com chave de ouro. A temporada espetacular! Momento de descontração, de celebração. Tem que festejar mesmo!